Eu sou da terra da viola, piracicabana eu sou Vim da barranca do rio, violeiro e pescador O sangue meu é caipira, herança de encantador Morda à toa e alegria, tá comigo aonde eu vou Canacaiana no engenho, cachaça boa ela via Pra curar uma paixão, cai no peito e até suspira Lá na festa do divino, vendo a viola de mundo Não tem quem não se admira Eu sou da terra da viola, piracicabana eu sou Vim da barranca do rio, violeiro e pescador O sangue meu é caipira, herança de encantador Morda à toa e alegria, tá comigo aonde eu vou Eu de lágrimas levou as águas dos olhos meus Seu renúncio trouxe a paz, meu amor me devolveu Num banho de correnteza, lavei a minha tristeza Pra sorrir nos braços teus Eu sou da terra da viola, piracicabana eu sou Vim da barranca do rio, vim da barranca do rio, violeiro e pescador O sangue meu é caipira, herança de encantador Morda à toa e alegria, tá comigo aonde eu vou Eu sou da terra da viola, piracicabana eu sou Vim da barranca do rio, vim da barranca do rio, violeiro e pescador O sangue meu é caipira, herança de encantador Morda à toa e alegria, tá comigo aonde eu vou